Na terça-feira de carnaval nós tivemos uma ocorrência aqui no município de Alto Garças tipificada como importunação sexual. O indivíduo, na verdade, ele já estava importunando várias mulheres no evento, passando a mão nas nádegas, nos seios das moças. E na terça-feira ele tentou, na verdade, ele passou a mão nos seios de uma moça que estava trabalhando como segurança no local e ela acionou a polícia, ele veio preso em flagrante. Tivemos também aqui no nosso município uma tentativa de suicídio, doutora. Como que foi essa situação? Então, uma moça de 20 anos, ela tentou se matar cortando os pulsos e foi encaminhada ao hospital. Ela não teve êxito em se matar, mas ela postou nas redes sociais vários motivos pelos quais ela teria tentado suicídio, narrando vários fatos que configuram infração penal, em que ela teria sido vítima. Teria sido vítima de estupro, de estupro de vulnerável, quando ela tinha menos de 14 anos, envolvendo pessoas da família dela. E nós já instauramos inquérito e ela será ouvida na denegacia para confirmar se isso ocorreu ou não, ou se simplesmente foi uma forma dela, vamos dizer assim, chamar atenção nas redes sociais. Bom, doutora, a Polícia Rodoviária Federal também, nos últimos dias, realizou aqui no nosso município uma grande apreensão de agrotóxicos. Como que ficou essa situação aqui, entregue à Polícia Judiciária Civil? Sim, na verdade, essa operação foi conjunta entre a Delegacia de Meio Ambiente, de Cuiabá, que tem competência, atribuição estadual, e a Polícia Rodoviária Federal. Uma carga de substância, na verdade, essa substância, ela testava com nota fiscal como fertilizante, e veio para, o remetente era de Cuiabá, e veio até Alto Garças, veio a ser entregue em Alto Garças. E o destinatário, ele não procurou a empresa transportadora para buscar esse suposto fertilizante, o que gerou uma certa suspeita do pessoal da transportadora, de que aquela carga não era de fertilizante. Então, primeiro, eles trouxeram essa carga aqui para a delegacia, prenderam ela, e há suspeita de que seja, na verdade, agrotóxico não permitido. E o material vai ser submetido à perícia, e se for constatado que, de fato, era um agrotóxico que não pode ser utilizado, que é proibido, o responsável, no caso, o destinatário, que ia receber a carga aqui em Alto Garças, responderá ao processo pelo crime ambiental. Bom, doutora, e essa carga, como foram os procedimentos com a carga de agrotóxico apreendida? Sim, nós conseguimos uma parceria, juntamente com a Delegacia de Meio Ambiente, de uma empresa em Cuiabá, e a transportadora levou a carga até Cuiabá. Lá ela vai ser submetida ao exame pericial para verificação da natureza da substância. Mas ela não está mais aqui na Delegacia de Alto Garças, porque aqui não tem segurança para manter essas quatro toneladas de suposto agrotóxico, que tem um valor de mercado muito caro. Então, portanto, essa carga foi levada para Cuiabá. É importante aqui a gente abrir um parênteses, lembrar os nossos amigos produtores rurais aqui de Alto Garças ficarem espertos com as compras que eles efetuam, principalmente nesse meio do agrotóxico. Sabemos que o nosso município é movido através do agronegócio. Sim, porque o agrotóxico tem que ser permitido pelo Ministério da Agricultura, a substância. No caso, essa substância em específico é proibida. Então, faz mal à saúde, faz mal ao meio ambiente. E caso alguém ainda insista em comprar esse tipo de substância, responderá pelo crime ambiental.